Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais uma semana Deus permitiu que a gente estivesse aqui justamente para informar você sobre tudo o que aconteceu em Manaus e também em todo o estado durante todo esse final de semana Sexta-feira teve uma situação aí que daqui a pouco eu comento, trago para você Minha diretora coloca o telefone no ar porque o povo quer saber o que está acontecendo e também quer fazer denúncia Então olha só gente, você que está aí, está ligado, já sintonizou aí com a gente no programa da Mira Liga para a gente 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952 Tem um WhatsApp minha diretora? Tem um WhatsApp também para você estar denunciando tudo o que está acontecendo na sua casa, no seu bairro, na sua cidade 993-27-6649 São esses os números que você pode entrar já em contato com a gente e trazer todas as informações do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e também aqui em Manaus Estou lhe ouvindo minha diretora, vamos logo para a primeira informação Porque teve uma barruaça aqui, teve uma bagunça esse final de semana aqui em Manaus E você sabe que o fim de semana, quase todo final de semana aqui em Manaus está sendo violento Na zona norte, uma pessoa foi baleada em um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas Já no centro, um homem foi morto a facadas depois de se envolver em uma discussão na Praça da Saudade Tudo isso você vai conferir a partir de agora com o caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do na Mira O primeiro crime ocorreu na madrugada de sábado, na avenida Leonardo Malcher, no centro Até o fim da tarde, a vítima ainda não tinha sido identificada De acordo com testemunhas, a vítima foi vista discutindo com um outro homem que supostamente seria homossexual aqui na Praça da Saudade Após o desentendimento, ele foi encontrado morto a poucos metros daqui Foram pelo menos 13 facadas, segundo a perícia criminal A maioria na região da cabeça e pescoço O suspeito do crime ainda não foi encontrado pela polícia Já na zona norte de Manaus, um homem ainda não identificado foi baleado na feira do Conjunto Mutirão, no Novo Aleixo A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital João Lúcio, onde segue internada Dois homens também não identificados são suspeitos do crime Os dois casos são investigados pela polícia civil É meu povo, não tá fácil não hein, não tá fácil não Muita coisa acontecendo e claro né, que sempre a mesma, a mesma cena O mesmo tipo de crime de execução acontecendo aqui em Manaus Tudo isso por conta de quê? Tudo por conta do tráfico de drogas A gente costuma dizer aqui pra vocês que isso já tá ficando comum Por conta das guerras de facções existentes aqui em Manaus Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre essa situação O que é que o povo tá achando? O que é que o povo tá conseguindo dizer, explanar sobre esse assunto de guerra de facções aqui em Manaus? Tá todo mundo com medo Tá todo mundo com medo É o pai de família, é a mãe de família É o trabalhador, é o comerciante É as pessoas que precisam estar nas ruas de Manaus todos os dias pra ganhar o seu dinheiro O que será que eles estão achando? Você acha que o pessoal tem ali segurança pra estar trabalhando? Você acha que o pessoal tá bem ali trabalhando na rua? Claro que não Correndo perigo de vida? Correndo de perder seu negócio ali? Com medo de perder a sua renda diária? Então minha gente, alguma coisa tem que ser feita Não dá pra gente achar normal o camarada morrer Um na zona norte, outro no centro da cidade, outro na zona sul, outro na zona oeste Não dá, minha gente Não dá pra gente achar normal Até porque a gente percebe Que tem recurso pra ser trabalhado Que tem recurso pra ser investido Agora o que não dá é pra ficar sentado assistindo tudo isso acontecer Que não dá pra ficar sentado assistindo isso E a gente cobra aqui da Secretaria de Segurança Pública Das pessoas que são responsáveis por trazer a segurança para o cidadão de bem O que que tá acontecendo? Parece que os criminosos estão cada vez mais querendo que nós que pagamos as nossas contas Nós que trabalhamos todos os dias Querem que a gente fique preso dentro de casa Enquanto eles ficam desfilando aí Enquanto eles ficam brincando, bagunçando a cidade Enquanto tiver morrendo gente que é envolvida com o tráfico Enquanto tiver gente morrendo que seja envolvida com a criminalidade Tranquilo E quando morre um pai de família? Quando morre um pai de família no meio de toda essa situação Quem é que fica feliz? Ninguém fica feliz Eu não fico feliz nem quando o bandido morre Porque pra mim o bandido tem que ter a chance de ser recuperado Eu prefiro mostrar aqui uma história De que um camarada saiu dessa vida e começou a trabalhar E constituiu a sua família ali Do que trazer ele morro Porque todo mundo tem uma segunda chance Só que se não tiver políticas públicas pra ser trabalhada pra recuperar um preso Aí não dá Aí não dá Porque querendo ou não o camarada não é filho de chocadeira Tem família Aí a família fica chorando Lamentando essa perda Infelizmente Mas aí eu digo pra você que tem parentes que é envolvido com o crime Que é envolvido com o tráfico Que tá nesse meio Você tem autoridade pra fazer com que ele não permaneça Você tem autoridade pra dizer a ele que está errado Então faça o seguinte Seja a primeira pessoa a denunciar Seja o primeiro a denunciar A gente percebe que as operações que acontecem As operações que acontecem pra inibir esse tipo de ação Pra inibir o tráfico de drogas Muitas pessoas são presas por conta da denúncia É por isso que a gente pede a você que tá em casa Você mãe, você pai Você que passa e corre perigo todos os dias Denuncie Acredite na polícia Acredite no potencial dos nossos policiais Acredite no sistema Acredite na sua denúncia Pra que esse tipo de coisa volte a acontecer Não adianta ver Ficar omisso Não adianta se sentir ali ameaçado Né? Porque senão vai complicar mais ainda o trabalho Da polícia E o trabalho do sistema Vamos pra próxima informação? E olha só Uma dupla estava realizando assaltos no bairro Armando Mendes Eles iriam executar um outro rapaz Mas acabou acertando com passa na cabeça Quem vai contar essa história é a Patrícia de Paula na tela do Namira Um rapaz identificado como Rosivan Braga da Silva De 27 anos Já é conhecido de muita gente Como uma pessoa que faz diversos assaltos E agora ele fez um assalto E depois dele já tinham duas pessoas aguardando Para fazer um sequestro desse rapaz E conseguiram pegar o Rosivan E levaram pra uma área de mata Ali da escola agrícola aí de Manaus Esses dois rapazes, um deles, ele é conhecido como Igor E o outro rapaz, ele não foi identificado Mas na hora que levou o Rosivan para ser executado Nessa hora, por um descuido O Rosivan conseguiu correr Ainda assim, ele levou um tiro nas costas E o Igor e esse também, esse rapaz que não foi identificado Ficaram tão nervosos que acabou aí Esse que não foi identificado Atirando aí na cabeça do Igor Ou seja, os dois foram levados imediatamente Aí para o João Lúcio O hospital que fica na zona leste de Manaus Ou seja, foi uma atuação aí Muito atrapalhada de algo que se queria fazer Mas na hora aconteceram tantas situações adversas Que aí acabou nessa situação O que não foi identificado Fugiu da área e deixou as armas no local O Rosivan levou esse tiro aí nas costas E aquele rapaz que o levou para executar o Rosivan Levou um tiro aí também na cabeça É meu amigo, dois morreram Quanto for Eles morrendo, se matando, tranquilo É claro que eu prefiro que ninguém morra Prefiro contar a história que o camarada aqui Conseguiu se erguer, conseguiu dar a volta por cima Mas aí se morrer, morreu Se morrer, morreu Estavam ali fazendo coisas que não prestam Agora, gente Olha a situação O camarada estava lá com o amigo dele Com o compasso Para executar outra pessoa Aí lá, papo vai, papo vem Aquele tipo de ameaça Que o camarada, não sei Parece que os camaradas veem muito filme, né Eles chegam lá para o cara e dizem assim Olha só, eu vou te matar hoje Eu vou te matar hoje Ele começa a dizer Tu sabe que tu não presta Parará, parará E começa a conversar, ameaçar e tal E com a arma aqui, ó Aí, pá, eu acho que ele tentou virar Pá, matou o próprio amigo Né? Eu acho que isso aí é cena de filme Aquela situação, né, Davis Que o vilão está lá e diz não sei o que Começa a jogar na cara do cara Tudo que ele fez e tal E aí é nesse tempo Que o camarada acabou se distraindo E matou o próprio companheiro O próprio amigo Para você ver essa situação, né Mas quando for eles ali Tranquilo, tudo bem Agora o que não pode É um pai de família morrer Vítima de situações como essa Acabar sendo enganado Acabar sendo morto Agora Acabou, meu amigo Agora é pedir perdão E correr para o abraço Correr para o abraço Do inferno Porque o que você fez Aí, meu amigo Já não era coisa boa Não estava ali para prestar, não Aí acabou matando comparsa Minha gente Que amigo da onça, né? Que amigo da onça Camarada Aí eu disse Ah Luiz, mas está embaçada a imagem Porque eu não posso mostrar para você, meu povo As cenas são fortes Se você ver aí Tente ver pelas redes sociais Para ver realmente como é que são as fotos São fortes, gente São fortes Camarada Simplesmente Não sabe o que passou na cabeça dele E aí, meu amigo Depois que ele fez, né Ele foi ali para executar um Executou dois Perna para que te quero Fugiu, meu amigo Fugiu Foi embora Escape Deus Foi ninja O homem saiu dali rapidamente, minha gente E olha só Na última sexta-feira Vou contar para vocês Policiais militares conseguiram impedir uma execução No Parque das Laranjeiras Zona centro-sul de Manaus A viatura passava pelo local No momento em que o suspeito Tentava matar um outro homem Quem vai contar essa história É o caçador de almas Valdir Adriano Na tela do Namira O revólver calibre .38 Com quatro munições Foi comprado por R$ 600 por este homem Ele é Francimar da Silva Brás De 23 anos Um conhecido criminoso da polícia Policiais militares faziam patrulhamento Na praça Nossa Senhora de Nazaré No Adrianópolis Quando perceberam uma dupla suspeita Ao abordar os dois suspeitos Eles encontraram com um deles Uma arma de fogo Foi aí que o rapaz revelou Que pretendia matar um desafeto Eles queriam Atentar contra a vida de um desafeto Ali numa praça que tem próximo ao Shopping Manoara Uma praça ao lado do Carrefour Tinha um desafeto desde uma história Que tinha acontecido Há um tempo atrás E ele ia lá pra descontar O que tinham feito com ele O homem que estava na companhia de Francimar Foi liberado Já ele Foi autuado por porte legal De arma de fogo De uso permitido Eita Jesus Ô Glória Olha só minha gente Camarada Conhecido da polícia É invocado Vou mudar meu vocabulário É invocado Que o camarada já é conhecido pela polícia Todos esses camaradas aí Todo traficante Todo assaltante Já é conhecido pela polícia Por quê? Por conta da tal audiência da custódia A audiência de custódia Que beneficia o bandido E deixa o cidadão de bem Cada vez mais com medo É isso que a audiência de custódia traz É isso que a audiência de custódia traz Porque quando o camarada está assim Que nem o leão na parada de ônibus O ladrão não perdoa Não, continua aí Continua aí Continua aí Como o camarada está que nem o leão Na parada de ônibus O famoso está dando sopa A cara finge que ele está passando Aqui E vai embora E leva o celular do camarada Aí Para a polícia Tem que estar atrás das grades Mas para a justiça O que acontece? Para a justiça o camarada tem endereço fixo Para a justiça o camarada é trabalhador Tem família Aí tem que voltar para as ruas Aí vem o nosso repórter Valdir Adriano Atuante durante toda a noite Aí pega um caso como esse E aí descobre que ele já é conhecido da polícia Engraçado, né? Ele é conhecido da polícia Mas não é porque é amigo não É porque já foi preso Uma, duas, três, quatro Quase cinco vezes Então eu vou trazer de novo para a situação para você Quando o camarada está que nem o leão aqui Dando sopa Aí o ladrão vem e rouba Aí o que acontece? Ele é solto novamente É solto novamente Estava com o que? Com o armamento que ele comprou por quanto? Seiscentos reais Seiscentos reais Né? Para você ver a facilidade que esses criminosos têm Para estar armados aí Muitos deles com armas que só tem dentro Da nossa polícia Dentro da nossa polícia Então, olha só Minha querida justiça Vamos tentar ajudar? Vamos tentar ajudar? Vamos tentar ajudar as famílias amazonenses? Vamos tentar ajudar o pai de família? Vamos tentar ajudar o cidadão de bem? Porque eu acho que quando a gente ouve a palavra justiça A gente tem que lutar pelas pessoas de bem E não pelas pessoas que praticam o mal Aqui em Manaus e em todo o Amazonas Agora faz o seguinte Traz a cara do camarada aqui para mim, Gisele Porque eu quero mostrar para o povo de Manaus Para o povo do Amazonas Que querem saber quem é esse camarada Olha, você que está aí Né? Você que está aí em casa Você que já foi vítima desse safado aqui Ó, não dá atrás daquela lá Não dá para identificar muito bem Então você sabe Mais ou menos Você que já foi vítima desse camarada Você sabe quem ele é Vá até a polícia Faça um boletim de ocorrência Para a gente colocar esse criminoso Atrás das grades E que ele fique lá por muito tempo Para ele tentar pensar E entender as vítimas que ele já fez As pessoas que ele já roubou E para ele tentar mudar de vida Né? Porque Deus deu mais uma chance para ele Agora se ele voltar para a rua Corre risco aí, né? De descer a sete palmos debaixo da terra Uma denúncia Temos uma denúncia no WhatsApp aqui Que já mandaram para a gente O programa ainda começou, meu amigo A semana já começou A denúncia já começou aqui Olha só Bom dia Gostaria de fazer uma denúncia Aqui na rua Monticião Por trás do Chega Mais Show E a policlínica Ana Barreto Tem uma boca de fumo Toda noite Um perigoso Depois da meia-noite É, depois da meia-noite Isso Venda de droga Rola assalto Lá no... Ah Eu conheço Monticião Já fui lá Tem muitos conhecidos lá no bairro do Monticião A área da 20ª SICOM Que abrange toda a zona leste Temos também aqui informações Do nosso Major 7 Que coordena o CPA Leste também É um trabalho a mais a ser feito A gente sabe que o trabalho é sério Na Zona Leste Principalmente na Zona Leste Onde é a zona mais populosa de Manaus É onde mais tem pessoas também de bem O povo da Zona Leste Dá audiência e programa na mira É um povo de bem É um povo que tem um dia Que quer lutar, né Cada vez mais para a segurança Mas, infelizmente, é onde circula Um grande número, né De tráfico de drogas Então é necessário fazer ali Uma ação Para inibir de verdade O tráfico de drogas Porque é onde É a zona mais populosa E, consequentemente, tem mais criança Tem mais jovem Que é aliciado Por essas facções E agora, minha gente Deixa eu contar uma história para vocês Uma história linda de se ver Todo pai de família Sonha com o filho estudando Sonha com o filho se capacitando É isso aí mesmo Começa assim, Ricardo O Davis Vamos contar a história do Davis O Davis sonha com o filho dele Que o filho dele se forme Estude Escolha uma profissão Na qual ele possa se destacar E aí, quando o camarada se forma A situação é a seguinte Ele quer entrar no mercado de trabalho Aí é uma história É um sonho maravilhoso E nós temos uma história como essa Aqui no programa Na Mira De um querido grande advogado Que estava se formando E lutou para entrar no mercado de trabalho Só que aí Traz a sirene para mim, Ricardinho O camarada se formou Passou na OAB Pegou a carteira de advogado e disse Opa, agora eu vou ser gente Vou trabalhar Aí parece que as coisas não estavam dando certo para ele Advogando Ele escolheu outro caminho Começou a se envolver com o tráfico de drogas E foi preso no último dia 5 No último dia 5 No último dia 5 Não sou eu quem diz São as informações No último dia 5 O camarada foi abordado dentro da penitenciária E foi flagrado ali Com uma pomada Diferente Dentro dessa pomada Tinha droga E aí ele foi dado voz de prisão Ele foi encaminhado até a delegacia E aí ficou aquela situação É verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Soltaram o camarada Traz para mim na tela a Dona Mira É, foi isso mesmo Depois de todos esses acontecimentos O Willis chegou a ser encaminhado aqui Para o 19º DIP Mas o Luiz Jorge de Arruda Flores Que é o advogado de defesa do Inler Ele pediu aí Solicitou um alvará de soltura para o cliente Alegando que a droga que ele estava levando Não caracteriza um tráfico de entorpecentes E falou mais Que o cliente dele tinha residência fixa Tem trabalho fixo E que também é um réu primário Então diante da documentação Com todo esse conteúdo de alegações O juiz João Nogueira Ele expediu um alvará de soltura Ele é da 4ª Vara Especializada em crimes de uso de tráfico Em entorpecentes Olha aí minha gente Aquela situação O camarada foi dar a voz de prisão Prisão preventiva Foi encaminhado até a delegacia Passou a noite da delegacia Numa sala especial Que eu não sei porquê Aí foi Recebeu o alvará Para continuar solto Por quê? Porque tem endereço fixo Tem trabalho fixo E aí o que aconteceu? Olha lá meu amigo Responder em liberdade Infelizmente é isso que acontece Aqui no nosso estado No nosso país Agora eu espero que meu amigo Que você possa repensar as suas atitudes Para que você possa repensar o que você fez Se foi verdade ou não Porque o camarada disse que você não sabia O que estava lá Então faz o seguinte Vamos lá toda essa história Mas repensa Seu nome foi dado em todas as emissoras Foi dado em todos os portais Por conta dessa situação Tente mudar Tente mudar Tente mostrar que você não era envolvido mesmo com isso Continue trabalhando Porque você estudou para isso Tente provar que você não sabia então E agora tente provar que você é um advogado mesmo E vá lá para o seu trabalho Conclua tudo aquilo que você já fez Inicie uma nova vida Vá trabalhar de verdade E não se misture mais com esse tipo de coisa errada Porque isso não é necessário Não é necessário Tá bom? Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Na tarde desta última sexta-feira A justiça do Amazonas decretou A liberdade Oh meu Deus Não acredito Minha diretora Vem cá Vem cá Davis Pelo amor de Deus O diretor não passou aqui Isso daqui Davis isso daqui não é a mesma matéria Que a gente chamou ainda agora? É É né? Vamos lá para a próxima Vem para cá comigo aqui Davis Nós vamos agora para a denúncia no WhatsApp É Tassimê Tassimê Segunda-feira Segunda-feira está tudo aqui Todo mundo aqui acordando ainda Vamos lá Para a próxima denúncia Bom dia queria fazer uma denúncia O ônibus 444 está sendo assaltado Todo dia por volta das 10 horas da noite Na Torquado Tapajós Eu já fui assaltada duas vezes Na semana passada Minha gente Pelo amor de Deus Olha lá Meus amigos Essa já é uma situação conhecida Não só é assaltado os ônibus que estão na Torquado Tapajós Não só é assaltado os ônibus que estão na Zona Norte Não só é assaltado os ônibus que estão na Zona Centro Na Zona Sul Na Zona Leste São todos os ônibus hoje Né? Agora me diz uma coisa Não há mudança Se não há mudança Eu preciso fazer alguma coisa E saber que todos os dias A maioria do cidadão de bem está sendo assaltada Quando entra no transporte público Quando não é assaltada na parada Quando não é assaltada no terminal Quando não é assaltada a caminho do ponto de ônibus É assaltada dentro do próprio ônibus Olha só essa situação Uma moradora Já foi assaltada duas vezes Na mesma semana Duas vezes na mesma semana São palavras que não pode existir No vocabulário amazonense Por quê? Porque se ela já foi assaltada uma vez É claro que ela já não vai ter quase nada Para ser assaltada na segunda vez E aí a pessoa não perde mais o bem material Perde a própria dignidade Porque a pessoa trabalha A pessoa faz de tudo para ter suas coisas E quando tem as suas coisas Vem um safaro desse Vem um bandido desse E leva tudo E o que que acontece? O bandido é solto Depois o bandido é solto Aí vai o Valdir Adriano fazer uma matéria Aí o camarada vai dizer Que é velho conhecido da polícia Por quê? Porque além de nós não termos algo para inibir esse tipo de ação A nossa justiça ainda beneficia o camarada que não presta Né? Alô Secretaria de Segurança Pública Cadê a Operação Catraca Que estava ajudando o cidadão a recuperar a confiança de andar até altas horas da noite A recuperar o que é de direito seu Que é o direito de ir e vir quando quiser Mas agora não pode Porque se não for assaltado na frente de casa Se não for assaltado no ponto de ônibus É assaltado dentro do ônibus Minha gente É inaceitável esse tipo de situação ainda aqui no Amazonas O transporte público ainda continuar sendo assunto de todas as campanhas E de todas as pós-campanhas Agora a gente Presta atenção O cidadão de bem O cidadão de bem Já tem um pacote muito lindo de sofrimento É na saúde É na segurança E ainda mais no transporte público Meu amigo está quebrando aqui o cenário Né? Se ele está falando sério O camarada está quebrando o cenário Pelo amor de Deus Entendeu gente? É algo que tem que ser novamente repensado pelas nossas autoridades Porque o transporte público está virando algo sucateado Sucateado A gente vê nas ruas Parece que a qualquer momento Parece que a qualquer momento O ônibus vai cair O ônibus vai se desmontar todinho O leão, né? Vendeu o carro dele Está utilizando aí o transporte público Se eu for perguntar pra ele aqui Ele vai tacar o pau Porque o leão aqui quando ele começa a rugir, meu amigo, é diferente Entendeu? É essa a situação do cidadão amazonês Vamos pro próximo assunto? Vamos lá Um trio foi preso na comunidade fazendinha Depois de ameaçar os moradores do local Com eles a polícia encontrou armas e drogas Quem vai contar a história É a nossa querida mãe de multidões Meia Chapeã Maratela do Namira Os policiais da Força Tática Estavam patrulhando tranquilamente neste domingo Por volta de seis e meia da noite Já estavam pra sair do seu turno Quando eles receberam uma denúncia anônima Dos moradores ali da comunidade Do Fazendinha 2 Na zona norte de Manaus Os moradores estavam aterrorizados Eles informaram aos policiais Que três homens estavam tocando terror ali na área Durante todo o domingo ameaçando a comunidade E eles não aguentaram mais e chamaram a polícia Eles disseram aos PMs que estavam Esses três homens estavam andando armados ali na comunidade Ameaçando Estavam se sentindo os reis ali naquela área Os policiais imediatamente se deslocaram até o endereço informado Para acabar com a gracinha desse trio Chegando lá no endereço, no campo de futebol do Fazendinha 2 O trio já se recolheu Já ficou quietinho ali Porque com a polícia eles não iam brincar Eles ameaçavam ali os moradores Porque os moradores não tem como se defender Não tem uma arma E eles tem uma arma Então só a polícia é para combater com esses suspeitos Então os policiais perceberam que eles estavam em atitude suspeita E pediram para realizar a abordagem de rotina Foi durante a abordagem que os policiais encontraram Um revólver calibre .38 Uma pistola .380 15 munições intactas E mais uma porção de entorpecentes Com aproximadamente 50 gramas Eles foram identificados como Cleuson William De 39 anos O Andrew Sanches De 24 E mais o Marcelo Eduardo De 18 anos Eles foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia Na Zona Norte de Manaus Para eles não tocarem mais o terror ali Na comunidade durante algum tempo A gente espera que eles fiquem presos lá Porque o Cleuson já possui passagem pela polícia Pelo crime de tráfico de drogas E o Andrew e o Marcelo Eduardo Já possuem também passagens pelo crime de roubo Eles foram encaminhados e foram indiciados lá na delegacia Por tráfico de drogas E por posse legal de arma de fogo Eles ficaram presos E estão à disposição da justiça E a gente espera que eles não voltem mais A ameaçar a comunidade do Fazendinha 2 Na Zona Norte de Manaus Eu volto com você aí no estúdio Ben Chapiama já falou tudo A gente espera que esses camaradas Não possam voltar a aprontar Lá pela comunidade do Fazendinha Olha só, a gente está ao vivo aqui pelo Instagram Então você que está acompanhando o programa da Mira Entra no ArrobaTV em Tempo Online Se não tiver como assistir Também aqui pelo canal 10.1 SBT Amazonas Assista pelo Instagram Porque aqui, meu amigo, nós fazemos de possível Para que a informação chegue até você Aí do outro lado Olha só, temos mais Vem cá, Demis Tem mais uma denúncia aqui por WhatsApp O povo está acordando Alô! O povo está acordando E está pedindo policiamento em Manaus Olha só, bom dia Queria fazer uma denúncia daqui do bairro Na Zona Sul Onde ficam os elementos podres Vendendo drogas E ainda ficam armados Amedrontando os moradores Ficam tudo com sacolas cheias de drogas e armas No Santa Luzia Perto do Prozamin Onde estava havendo uma reforma na praça Essa situação já foi acompanhada Eu acho que esse Prozamin É o do Alguma coisa Chico Eu ainda não sei qual é o nome Mas é alguma coisa Chico Que fica É ali mesmo Eu sei onde é E sempre que acontece Alguma reforma, meu amigo Os camaradas aprontam Para usar dessas reformas aí Para continuar ali usando droga Para começar a se mostrar Porque o negócio do bandido É querer aparecer Tem bandido, né? Eu acho que bandido bom É aquele bandido que fica tranquilo, né, Davis? É aquele bandido que não precisa se mostrar Agora bandido amador Que é aqueles camaradas Que quer se achar o tal Fica expondo as armas Fica amedrontando a sociedade Achando que é Que é o cara Achando que é o top E aí, um amigozinho Olha só, minha gente Para você ver o nível De burrice da pessoa Se acha o cara Pega as armas E fica amedrontando a população Achando que de alguma forma ali As pessoas vão respeitar É engraçado como respeita As pessoas querem ganhar na força Hoje em dia, né? Querem ganhar na força Não é dessa forma Aí quando chega a viatura Quando chega o policial Lá pro camarada O camarada fica Tá fazendo nada não, meu senhor Tá fazendo nada não, meu senhor Meu amigo Gente boa É desse jeito que a gente vai pro comercial Daqui a pouco eu volto Sai daí não